Tô apaixonado Jura? Que rabo, que rabo, que rabo, que rabo Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, com essa linda, que princesa Reboi, delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vim de papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre e olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre e olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! Doga na minha cara, vai! F*** it up, f*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it Ride this dick, cover, sock it Pull up in the lap, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know, ayy F*** it up, f*** it up, f*** it up, hey Head down, head down, feet down, ayy That pussy good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my way F*** with a n***a from around my way You ain't got dick by a n***a my age When they hundred, call me now Doga na minha cara, vai! Pare o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Anita, Anita, like Snoop Dogg It's glad to meet you, in a date Glad to treat you, have it your way And have a visa, look how you walk Look how you talk, look how everybody stalk, stalk You the topic of the talk, talk You make it pop, pop, off Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vende papo, não tô afim Nem comeceito, já tá assim Escuta o catri, olha pra mim Nem comeceito, já tá assim Escuta o catri, olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei! Doga na minha cara, vai! Pare o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Pare o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Doga na minha cara, vai! Pare o pé no jogo cabelo, deslizando Rebolando daquele jank, que eu tô gostando Parecendo, joga o cabelo Deslizando Rebolando daquele jeito Eu tô gostando Sanece La música no abre Que hoy quiero beber Batata Y ésto me Tengo contigo Quiero todo o nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tu código Illuminati Tú te pusiste, andóte como Kylie Por eso es que hasta hay que Matarte a dos manos, como una Ducati Mete un pie, bate y te va a tirar el tonto Quando vienes a saludar-me Quero que te beses no digas que no Porque te muerdes los labios al mirarme E tu me dices nos elevamos